e sejam bem-vindos ao canal mm comidas deixa o like compartilha esse vídeo com mais pessoas torta de aveia uma delícia top demais um ovo duas colheres de sopa de açúcar mistura tudo muito bem duas colheres de sopa de óleo ata todos os ingredientes sete colheres de sopa de farinha de aveia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mistura tudo muito bem uma pitada de sal uma colher de café de fermento químico untar a forma com óleo colocar na forma espalhar a massa na forma depois de espalhar a forma reservar cortar sete moranguinhos colocar os morangos na massa reservar 3 colheres de sopa de farelo de aveia 2 colheres de sopa de doce de leite bem cheia mistura tudo muito bem vou colocar mais duas colheres de sopa de farelo de aveia vou colocar mais duas colheres de sopa de farelo de aveia pronto assar em 180 graus por 30 minutos pronto a minha torta de aveia cortar a torta vou colocar no prato cortar um pedaço olha como ficou top demais solta os cachorros enfim tô 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 tô